Oi amor, tudo bem? Tô cansado, tem um café pra mim tomar? Tô cansado, tem um café pra mim tomar? Está bom, meu café? Você quer que eu adoro esconder? Ai, desculpa, eu beijo Senhora, já me tocou com a cabeça O que você fez hoje, Mirna? Tá uma maior bagunça aqui em casa Coisa toda bagunçada A situação daqui O chão todo sujo O que você fez hoje, Mirna? O chão todo sujo Desculpa Eu acabei enxergando só o meu Cansaço E eu acabei não enxergando o seu Sei que seu dia foi muito corrido hoje Me desculpa, meu Perdoe-me Eu não vou fazer mais isso A gente vai orar Um casal temente a Deus Sempre reconhece seus erros E valoriza as qualidades do outro Mesmo em momentos difíceis Mantenha fé Descanse no Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração Que querida-me Que querida-me Que querida-me Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto